Olá pessoal, eu sou o professor Grinze e convido vocês a resolver juntamente comigo esta expressão bastante extensa, sem uso de calculadora. Então, para que eu possa facilitar a minha vida, eu vou trocar esse 300, que é um número grande, eu vou chamar ele de X. 300 será X. E é por aí que eu vou começar, substituindo, então, X por 300. Então, vamos fazer isso. X é o 300. Já o 301, então, vai ser X mais uma unidade, como está aqui. Depois, X mais duas unidades e X mais três unidades, mais o número um avulso separado. Aí está, então. Bom, agora que eu troquei tudo por X, eu vou separar os dois, o menor e o maior aqui. Vou juntar eles, porque eu consigo um efeito bem prático. X e X mais três. E os outros eu vou deixar como estão. Então, X mais um, e X mais dois, mais este um aqui. Ok. Vamos agora, então, multiplicar dois a dois. Este aqui, por exemplo, vai ser X vezes X, X ao quadrado. X vezes três, mais três X. Ok. Executei, então, estes dois aqui. E estes aqui também farei a mesma coisa. X vezes X, por distributiva, X ao quadrado. Eu estou fazendo este com este, e este com este. Mais dois X. Então, eu peguei X com este, X e X com dois. Agora, é vez do um com X e um com dois. Mais um X mais dois, perfeito. E mais o número um aqui. Claro que eu tenho que somar estes dois aqui, né? Então, novamente, dando o passo seguinte, eu copio tudo como está, não faço nada. Três X, então, só reproduzir. E aqui, dois mais um, três. Então, X ao quadrado, mais três X, mais... Eu vou colocar, ao invés de dois, como este aqui, eu vou escrever algo similar. Eu vou botar um mais um. É a mesma coisa que o dois. Um mais um. E aí, então, fechando a raiz, eu vou aplicar agora aqui, distributiva deste aqui. Olha só que efeito interessante que eu vou conseguir. Com este aqui. Este com este. E após este com o número um, também, a mesma coisa, né? Multiplica, então, por este aqui e este com um. Então, se eu fizer isso, vai dar... X ao quadrado mais três X vezes isso aqui. Fica X ao quadrado. Mais três X, que multiplica X ao quadrado, mais três X, mais um. Mais, agora, este vezes este aqui, ó. Este um aqui. Fica o mesmo, X ao quadrado, mais três X. E o um que está solto ali, que eu não posso esquecer. Mais um. E aí, claro, fecha a raiz. E é o que nós temos agora. Eu estou observando uma coisa bem curiosa. Aqui eu tenho X ao quadrado mais três X, mais um. E aqui eu também tenho X ao quadrado mais três X, mais um. Imaginando que aqui tem umzinho invisível na frente, posso fazer. Então, tem uma coisa que eu posso colocar em evidência. X ao quadrado mais três X, mais um. É comum as duas parcelas. Então, vamos colocar em evidência o X ao quadrado. Estou tirando daqui. Mais três X, mais um. O que sobrou? Sobrou X ao quadrado. Sim, eu tirei este daqui para fora. X ao quadrado mais três X. E se eu tirar daqui, que eu tirei também, vai sobrar apenas este um aqui. Então, mais um. Perfeito. Aí está, então. Eu estou notando que é uma coisa vezes ela. Então, aqui é um e aqui é um. X ao quadrado mais três X, mais um, vezes X ao quadrado mais três X, mais um, é o quê? Significa que isso vai dar X ao quadrado mais três X, mais um, ao quadrado. Podemos agora simplificar este com este. Vai dar X ao quadrado mais três X, mais um. Aí está, então, a forma mais simples que eu poderia chegar. Mas eu sei que X eu chamei lá em cima de 300. Estão lembrados aqui em cima? X igual a 300. E agora eu substituo pelo 300 aqui dentro. Vamos fazer isso em uma folha separada. E aqui está, então, a equação que eu obtive, né? E também o valor numérico. Vamos colocar, então, 300 aqui dentro. Vai ficar bem mais fácil de calcular desta forma. Mais três vezes. Estou substituindo o X pelo valor, mais um. 300 ao quadrado. Eu tenho um truque aqui. É bom usar as habilidades matemáticas que a gente tem. É a mesma coisa aqui. Deixa eu botar aqui 300, que multiplica 300. 300, então, é a mesma coisa que 3 vezes 100. Sim, 3 vezes 100 é 300. E aqui, 3 vezes 100. Fazendo a multiplicação, 3 vezes 3 é 9. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 90 mil. Então, isso aqui é 90 mil. Chegamos facilmente, porque os números são redondos. Fácil de trabalhar quando tem muito zero. Mais 3 vezes 3, 9, 0, 0, mais 1. Bom, agora temos que somar tudo. 90 mil, 900 e 1. Muito fácil. Zero mais zero, mais 1, 1. Zero mais zero, 0. Nove mais zero, 9. Zero mais nada, 0. Nove mais nada, 9. Aí está 90 mil, 901, então, o resultado. Antes de terminar o vídeo, vou deixar para vocês um exercício sugestivo, similar a esse que foi feito, para que vocês tentem resolver. A resposta desse exercício estará disponível na descrição deste vídeo. Mas conheça também os cursos de Matemática e Física que estou enviando através de e-mail e pendrive. O link de acesso a esses cursos também estará disponível na descrição deste vídeo. E para dar encerramento a esse vídeo, quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo e eu aguardo vocês em um próximo vídeo.